Vai de novo, vai de novo, vai de novo Vai de novo, vai de novo Vai de novo Gustavo, Gustavo A saída lá tá boa, só cuidado Tava na cara que ia ser alguém Tendo jogar a bola a gente inteira Vai de novo É o sete também, o sete também sai Acha um pouco mais Reginal Acha um pouco mais Reginal Acha um pouco mais Reginal Vai de novo, Reginal Vai de novo